Qual é, compadre? Para aí mesmo, tá indo pra onde? Pô, irmão, me falar com o patrão aí, tá ligado? Se conhecido dele aí, faça parada aí Calma aí, neguinho Tá pensando que essa porra aqui é bagunça? Qualquer um pode entrar aqui e falar com o patrão? Como é que é teu nome? Meu nome é Jack, irmão, o cara já me conhece já, pô Aí, tá ligado que essa porra for caô? Sabe qual vai ser, né? Tá ligado, irmão Patrão, tá na escuta? Patrão, tá na escuta? Na escuta, braço, o que que tá pegando? Aí, se liga aí Tem um maluco aqui embaixo que tá querendo falar contigo Qual o nome do maluco? Como é que é teu nome mesmo? É Jack, irmão, Jack Aí, o nome dele é Jack Ah, pode crer, braço O cara é parceiro, pode liberar Já então, patrão O cara tá a caminho Pode subir lá Valeu Pode entrar, irmão A porta tá aberta E aí, sangue bom Tranquilidade, irmão? E aí, tranquilo, cara Então, qual é a parada? O que que tá pegando, irmão? Pô, irmão, sabe qual é? Eu tive um sonho sinistro, irmão Que mano é sonho, rapá? Que parada é essa? Pô, sonho sinistro Aqui a favela tá toda alombrada, tá ligado? Vários mortos, inclusive você também Ih, para de caô, irmão O bagulho tá tranquilão, tá ligado? Tu tá viajando, irmão Tu tá estressado Aí, marca aí, mané Eu vou abrir um gelo pra nós, tá ligado? Pra tu ficar mais calmo, morô? Pô, irmão, posso falar um negócio? Sai dessa vida em quanto é tempo, irmão Compadre, vou te dar um papo reto Quando eu mais precisei da sociedade Ninguém lembrou que eu tinha filho, tá ligado? Família Então, irmão, que se exploda o sistema Sociedade, tá ligado? Porque agora é tudo comigo mesmo É tudo no meu nome, mané